Ativista Luiz Amel acaba atacando aí o Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano após ele publicar uma promessa que ele está fazendo em cima de um burro até a parecida. Roda a vinheta que eu vou explicar tudo pra vocês. Aô, treinorito! Bom, eu sou o Milheiro Beito, vocês aqui no canal TV, meu, o sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, acordei um pouquinho com a voz ruim, mas tá tudo certo. Já vai deixando o like aí, vamos atingir 2 mil likes, o like é muito importante pra pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Nosso trabalho chegar a essas pessoas, né? Então deixa o like aí e ajuda o nosso trabalho aqui no TV, meu, o sertanejo. Se inscreve no canal também, a gente fala tudo sobre a música sertanejo, notícias, curiosidades, polêmicas, análise de discos, composições, tudo sobre a música sertanejo, a gente passa aqui de uma forma mastigada pra vocês, tá bom? E segue a gente lá no Instagram também, vamos atingir 100 mil seguidores, a gente passa muita notícia por lá também. Bom, turma, o Zeneto, da dupla Zeneto e Cristiane, tá pagando uma promessa que cumpre há 4 anos. O sertanejo saiu em Romarinha, nessa terça-feira, dia 28, de Carmando Caia, São Paulo, em direção ao Santuário Nacional de Nossa Senhora, aparecida no interior do estado. O percurso entre as regiões é de 237 quilômetros, está sendo feito em cima de um burro. Cada vez que um trabalho dá certo, o artista acrescenta um ano. Agora ele marca um total de 8 anos. O Santuário é o maior templo católico do país e o segundo maior do mundo, só perdendo para o Vaticano. Tem mais de 143 mil metros quadrados e recebe anualmente cerca de 12 milhões de fiéis da santa que dá o nome ao lugar. E após essa notícia sair pelo Léo Dias, muitas pessoas estão criticando o Zeneto, outras pessoas acabaram defendendo o Zeneto. Uma das pessoas que acabaram criticando o Zeneto foi a ativista Luísa Mel. Ela comentou lá na publicação do Léo Dias, ela escreveu Após esses comentários da Luísa Mel e outras pessoas, o Zeneto acabou fazendo um vídeo respondendo a Luísa Mel. E eu vou colocar para você o que fez. Confere aí. Chama. Aqui vou mostrar para vocês a manhã da grossura dos animais, a saúde que está. Todos os animais gordos, comendo. Comendo feno. Olha esses animais aqui também. Isso aqui é para provar para vocês. Saiu um monte de comentário, um monte de gente falando merda. Porque talvez não saiba e não conhece. A gente reveza um animal por dia. Aqui. Está aqui os nossos dois veterinários. Guilherme e o Elton. Não é, Guilherme? E com certeza a gente sempre precisa sair um monte de reservando. O melhor estado de saúde dos animais. Sempre preservando a saúde dos animais. Com certeza. Justamente. Estamos aí, né, galera? Vamos mais um dia. Gente, e a gente não saiu de Londrina. Olha a caixa de medicamentos. Está ali, olha. Reservando. Caixa com medicamento aqui. Tudo o que precisa, olha. Todos os amparos aqui para medicamentos. Os animais. Soro. Soro, enfim. E não é 1.300 quilômetros. Gente, nós estamos andando cerca de caixa com... Cerca de 300 quilômetros, mais ou menos. 200 e pouco, né? A gente vai andando também dentro do limite, né? Dos animais e da gente também. Porque... Vou falar para vocês, moçada. Para quem não conhece, quem não sabe. Age poglões. Então, a gente vai fazer o caminho todo aí. Há cerca de uns 5, 6 dias, né? Andando há cerca de uns 25, 30 quilômetros. Tem alguns caminhos que vão andar aí 40 quilômetros num dia. Mas tudo revezando os animais. A gente está com toda... Como é que eu falo? Com todo o amparo aqui. E o caminho aqui, com certeza. Preservando a saúde do animal, né? E a dos cavaleiros também aí, né? Não é não, Betão? Estamos juntos. Isso aí. Então, vamos que vamos, moçada. Partiu o segundo dia de caminhada. E agora também confere o vídeo que a Luísa Mel fez nos seus stories. Se você quiser ver sobre o vídeo lá aqui, é muito pesado. Eu não vou divulgar para vocês. Sobre as pessoas que estavam fazendo romaria para a Aparecida. E o cavalo não estava aguentando mais jogar o cavalo da ponte. Eu não gosto de ver essas coisas. Mas se vocês quiserem ver, vai lá no Instagram da Luísa Mel, tá bom? Então, confere aí o que a Luísa Mel falou. Se eu puder ajudar alguém, ao menos que vale, né, gente? Aliás, para falar em ética, para abordar até um outro assunto aqui já, que eu fiz um comentário aí, tem um monte de gente já me escrevendo. Cara, sério, vocês sabem, essa semana foi foda para mim, né? Para vocês sabem que a égua foi roubada e foi obrigada a andar de Ribeirão Pira até Guarulhos. Não, aguentou. Morreu, a gente chegou a resgatar. A gente tentou de tudo, 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 tudo. Mas não deu. Jurei, na mesma semana, eu não consegui ainda lidar com toda essa dor, né, que eu estou passando. É muita injustiça, né, gente? Aí eu fico sabendo agora que um cantor, Zé Neto, de uma dupla sertaneja, fez uma promessa. Lá do quê? E aí, para ele pagar a promessa, ele vai em cima de um burro, andando 1.180 quilômetros. Cara, eu juro, não dá para entretar. Mano, quando você fez a promessa, a Júlia é no milho, vai andando. Eu não estou entendendo, não dá para, não consigo entender esse negócio. O pessoal está me xingando, ai, respeita a Romaria. Todos os anos, todos os anos eu mostro aqui as tragédias que acontecem nessas Romarias. O estado lamentável, deplorável, o quanto você tem desse negócio. Mulas, burros, cavalos morrem todos os anos. Sofrem horrores. Você lembrou? Acho que foi ano passado que eu mostrei que o cavalo passou mal na ponte. E eles julgaram o cavalo da ponte. Foi uma das coisas mais barbas que eu já vi. Toda a minha vida. Cara, sério, vocês acham que Deus gosta disso? Não, 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 não. Eu aceito todas as religiões. Cada um fala com Deus do jeito que quer. Mas, gente, pelo amor de Deus. Quer fazer promessa? Faz você. Paga você. Certo? Esse negócio vai ser proibido. Júlia, toda a minha avó... É que agora eu já estou meio cansada, né? É remédio, é remédio. Eu passo mal com remédio. Eu odeio tomar remédio. Mas amanhã eu vou colocar várias imagens que eu tenho, sabe? Desses horrores. O estado lamentável desses bichos. Vou... Ô, Zaneto, sério. Vai você andando. Vai de bicicleta. Aí sim apagar promessa, sabe? O povo não tem nada a ver com isso, cara. Pessoa pública devia dar exemplo. É o pessoal que fica também falando esse negócio pra mim. Ai, você me veio assim. Ô, Zaneto. Isso aqui, gente. Esses são os argumentos mais idiotas que eu já vi. A gente tá aqui pra mudar o mundo. Geralmente, né? Tinha os gladiadores. Jogava as pessoas nos leões. As mulheres sofriam. Sofriam é ótimo, né? Todos os tipos de massacres sofrem ainda. E a gente não tá lutando pra que isso acabe. E a gente tá lutando todo mundo aqui pra um mundo melhor. Por que os animais eu não posso lutar? A gente deve lutar. Só porque eles não podem gritar. Mas eles sofrem. Eles sofrem muito das nossas mãos. Entende, turma? É isso a minha opinião. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho. Fum. E aí Aperta no botãozinho vermelho.